E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e dessa vez trago para vocês aqui uma questão completa de equação polinomial do segundo grau para você gabaritar aí na sua prova, no seu concurso, no seu vestibular, certo? Essa questão aqui caiu em 2020 na prova aí da SPSEX, Escola Preparatória de Cadentes do Exército. E a questão é a seguinte, se a equação polinomial x² mais 2x mais 8 igual a zero tem raízes a e b e a equação x² mais mx mais n é igual a zero tem raízes a mais 1 e b mais 1, então m mais n é igual a... Então, muita calma nessa hora, vamos aí aos fatos. Primeiramente, a gente vai calcular as raízes dessa equação aqui, que são a e b. Então, vamos proceder da seguinte forma, vamos copiar aqui novamente a equação para a gente conseguir identificar aí os coeficientes, que são as letras, os valores fixos, no caso, que acompanham aqui a nossa equação. Então, está aí a equação, copiei novamente para a gente identificar quem é o a, o b e o c dessa equação, lembra disso? São os coeficientes, são os coeficientes da equação. Então, o a, quem vai ser? É o valor que acompanha o x², quando não tem nada, vale 1. Pronto. O b, quem que é o b? O b é o coeficiente do x, nesse caso, é o 2. E o c, quem é o c? O c é o termo independente, é o 8. Bom, está aí, tudo certo, beleza? Agora, a gente vai usar o quê? Vamos usar o teorema, a fórmula resolutiva, conhecida vulgarmente como fórmula do Bhaskara. Então, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, vai ser o seguinte, vamos calcular o discriminante, que é o famoso delta. Então, o delta, você vai pegar o valor do b e levar ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, vezes o valor do c. Vamos fazer isso agora, vamos. Então, aqui, o delta vai ser igual a. Isso aqui é um delta, está feio para caramba. O b², então, é o 2, e vou levar ao quadrado, menos 4. Isso aqui é fixo, vezes o a, o a vale 1, vezes o c, o c vale 8. Então, nós teremos um delta aqui, negativo, mas não se preocupe, 2 vezes 2, a 4, que é 2², né? 4 vezes 1, dá 4, 4 vezes 8, 32 negativo. 32 negativo vai nos dar um delta igual a menos 28, certo? Agora, a segunda parte da fórmula do Bhaskara, as raízes. As raízes é o seguinte, você vai ter aqui, menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Essa é a segunda parte do delta, certo? Já aproveita aí, já se inscreve no canal, ativa as notificações aí, para você não perder esse conteúdo aí, muito importante, nas avaliações. Aqui, agora, eu vou substituir, tá? Substituir aqui os valores. Substituindo os valores aqui, nós vamos obter o seguinte. O x vai ser igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de delta. Só que o nosso delta é negativo, tá? O delta é menos 28, vai ficar aqui na raiz, menos 28, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Daqui, a gente vai ter duas raízes, que é o famoso a, que foi dito ali, ó. O a vai ser o quê? Menos 2, mais raiz quadrada de menos 28, dividido por 2. Não esquenta, não. E o b? O b vai ser com sinal de menos, ó. Por isso que tem dois sinais aqui, você faz um com mais, o outro com menos. Então, o b vai ser a outra, né? Com sinal negativo. Menos 28, dividido por 2a, que é 2. Tá aí, perfeito. Conseguimos o valor de a e de b. Agora, vamos para a segunda parte. Segunda parte é o quê? Descobrir quem que é m e quem que é n. Para fazer isso, observe o seguinte, ó. Vamos usar soma e produto, que é outra forma de encontrar os valores aí, né? Das raízes, tá? Nesse caso aqui, a gente tem as raízes. Que aqui, ó. As raízes da segunda equação é a mais 1 e b mais 1. Ok? Então, fica fácil, né? Vamos calcular essas raízes aí, ó. Tem que pegar o a e acrescentar mais 1. Então, vai ficar assim, ó. Não vou nem usar soma e produto por enquanto. Só daqui a pouco. Primeiro, vamos colocar aqui as raízes, ó. Menos 2 mais raiz de menos 28, dividido por 2, mais 1. Essa é a primeira raiz. Isso aqui vai dar quanto, ó? Tira o MMC ali. Você vai ter o seguinte, 2. Vai dar... Por 2 dá 1, né? Vezes o que tem em cima ali, vai repetir o que tem em cima. 2 mais raiz de 28 negativo, né? 28 negativo aqui. Beleza. 2 por 1 dá 2 vezes 1, 2 mais 2, tá? Então, a gente vai cancelar esse 2 com esse. E aí, a gente tem a raiz ali, ó. A mais 1. Vai ser igual a raiz de 28 negativo sobre 2, né? Nessa mesma lógica, a gente vai obter a... B mais... O B mais... Como é que se diz? B mais 1, né? Então, o B mais 1, ó. Vai ser a mesma coisa, tá? Só que aqui vai ser negativo. Porque a raiz aqui vai estar negativa. Esse sinal aqui vai dar negativo, tá? Então, vai ser aqui, ó. Só você fazer aí o completinho. Tô fazendo aqui que o espaço tá acabando aqui. Mas é isso. Pra resumir, é isso aí, ó. Então, as raízes são essas daí. Agora eu vou fazer... Vou tirar aí, né? Vou usar a soma e produto que eu falei. Vou usar a soma e produto agora. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui. Vou copiar pra outro lugar. Porque aqui tem pouco espaço. Aqui tá... Ficando apertado aqui, ó. Então, vou pegar isso aqui. E vamos levar pra outro lugar. Isso aí. Aqui tem mais espaço pra gente trabalhar, hein? Então, dá até pra eu calcular pra vocês aqui o... O B mais 1. Mas não precisa, né, mano? É a mesma conta aqui. Só que você vai somar mais 1. Tira o MMC. Deixa eu fazer aqui, véi. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, o B mais 1 é igual a... Menos 2. Aqui vai ser menos raiz de menos 28, certo? Dividido por 2A. Mais 1. Entendeu isso, mano? Você tira o MMC aí, ó. Deixa eu ver se cabe aqui. Tira o MMC aqui. Vai dar 2 embaixo. 2 por 2 dá 1. Vai repetir tudo isso aqui de cima. 2 por 1 vai dar 2 vezes 1 dá 2 positivo. 2 positivo com esse menos 2 aqui vai dar menos 28 aqui, ó. Vai dar isso. Por isso que eu coloquei direto ali, tá bom? Então, beleza. Agora, beleza. Tá tudo certo. Beleza. Agora, vamos fazer aqui, ó. A soma. Soma e produto. Então, quer dizer, a soma das raízes vai dar menos B sobre A. E a soma e o produto das raízes vai dar C sobre A. Aqui, ó, na nossa equação, o B é M e o C é N. Então, usando soma e produto, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos somar as duas raízes. Então, a soma das duas raízes, ou seja, você tem aqui raiz de menos 28 sobre 2 mais a raiz de menos 28 sobre 2. Isso aqui é igual a menos M. Tá? A soma, né? A soma das raízes é igual a menos M. Tranquilo até aí? Beleza. Aqui é o B ali, ó. Menos B sobre A. Como A é 1, tranquilo. Agora, a outra aqui é o produto. Então, você tem aqui que o produto de menos raiz de 28 sobre 2 que multiplica menos raiz de menos 28 sobre 2. Isso aqui vai ser C sobre A. O seu termo independente é o N. Então, tá aí, ó. Por enquanto, é isso aí, certo? O que dá para perceber aqui é o seguinte, ó. Que você tem aqui mais com menos dá menos. Então, você tem um positivo e outro negativo. O que vai dar? Zero. Então, a gente conclui a partir daí que o M é igual a zero. Se o M é igual a zero... Deixa eu colocar aqui mais para cá, que ficou fora da tela ali. Se o M é igual a zero, vai sobrar só o N, né? Então, aqui M mais N é igual ao N. E quanto que é o N? O N é o resultado dessa conta aqui, ó. Então, a gente tem o seguinte, aqui é menos vezes aqui, ó. Menos raiz de menos 28 vezes raiz de menos 28. Raiz com raiz você corta, certo? Então, vai ficar menos menos 28. Porque o sinal, né? Você cortou a raiz e o 28 tinha um sinal. Então, vai ficar menos menos 28. Isso aqui é o N, tá? Menos menos 28 sobre 2, que é igual a N. Aliás, sobre 2 não, sobre 4, né? Porque é 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 aqui embaixo. No denominador é 2 vezes 2, que é 4. Isso aqui é igual a N. Portanto, nós vamos ter... Cortou um pouquinho aí, mas não tem problema não, né? Portanto, a gente vai ter aqui que o N é igual a 7. Logo, se o M é 0, né? A soma M mais N é igual a 7. Tá aí, mano. Questãozinha bacana aí da SPSEX. SPSEX. Firmeza, espero que você tenha entendido e gostado. Tamo junto, é nóis. E te vejo aí nos próximos vídeos de escolas sobre questões de escolas militares. Tamo junto, falou. E aí, Miguel, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.